Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem teve uma pequena polêmica que começou a aparecer no futebol nordestino, né? Porque assim, nós nordestinos, e você sabe disso, a gente tem uma mania de grandeza, né? A gente é o maior estádio, é o maior do Nordeste, é a maior torcida, é o mais rico, é sempre o maior. E saiu ontem, o Rogério Senna fez um comentário na coletiva de imprensa que precede o jogo entre Bahia e Fortaleza, um jogo importantíssimo para o Bahia, quanto para o Fortaleza, que está se preparando semana que vem, já tem um jogo da Sul-Americana, inclusive eu estarei lá acompanhando esse jogaço, mas vou falar mais para frente sobre isso. Mas o Carlinhos Bala, ele fez um comentário, porque o Rogério Senna falou que hoje, na atualidade, o maior clássico do Nordeste é Bahia e Fortaleza. O Rogério Senna falou isso na coletiva. E o Carlinhos Bala não gostou, meu querido. O Carlinhos Bala, o rei de Pernambuco, ficou pistola, full pistola, e fez um comentário sobre o Rogério Senna, falando e perguntando se o Rogério Senna está doido. O Rogério Senna, você está doido? Foi o que o Carlinhos Bala falou, e eu vou colocar nesse vídeo, vou mostrar para vocês o que o Carlinhos Bala falou, e vou dar a minha opinião sobre isso. Será que hoje o maior clássico do Nordeste é Bahia e Fortaleza? Tem outros clássicos, né? Claro, tem o Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, Esporte Santa Cruz, Esporte Nalto, Santo e Nalto, que enfim, tem vários clássicos do Nordeste, mas qual é o maior clássico do Nordeste, na minha opinião? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino, aqui no canal do Luna você está vendo tudo. Então para dar essa moral, te escreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você, meu querido, quer fazer suas apostas esportivas hoje, Pixbet é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra, lá todos os clássicos são os maiores, porque todos os clássicos podem te dar uma boa grana. Mas tem a maior cotação, o site mais rápido do mercado, campo interativo, você recebe a sua grana, porque tem site que não paga, mas a Pixbet honra com seus compromissos e a patrocinadora oficial dos jogos pan-americanos, então não perde tempo, o link está na descrição, clica agora. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e utiliza uma grana ali, que não compromete o orçamento financeiro da tua família. Coloca a vintão, meu querido, pega a vintão e coloca para fazer suas apostas nesse fim de semana na Pixbet. Bora lá, sem perder muito tempo, Carlinhos Bala, que aqui em Pernambuco é conhecido como o rei de Pernambuco, porque jogou e conquistou nos três times, né? Conquistou no Nauta, conquistou no Santa Cruz e conquistou no Esporte. Ele fez um comentário sobre uma fala do Rogério Senna, então eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, e nesse vídeo tem a fala do Rogério Senna e tem a fala do Carlinhos Bala dando a opinião dele sobre essa situação aí, né, do Rogério Senna ter falado que o maior clássico do Nordeste na atualidade é Bahia e Fortaleza. Dá uma olhada aí. Rei de Pernambuco. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, amigo? Isso é minha fala desses dias, não foi? É, seria a polêmica da terça-feira, né, a perguntinha da terça. Mas você andou viajando, aí agora vai ser a pergunta da sexta-feira. Mas ela vota... Sextou. Mas semana que vem volta para terça. Para terça, né? Diga lá qual é a sua polêmica. Inclusive, vamos gravar o programa lá no Bar do Marcos. Bar do Marcos. Sítio novo, sítio novo. Boa se bora, Olinda. Olha, eu vou botar o vídeo aqui. Vou botar um vídeo nesse vídeo agora, de Rogério Senna, na última entrevista coletiva. Ele chegou a dizer que hoje o maior clássico do Nordeste é Bahia e Fortaleza. Bota o vídeo aí. E é um enfrentamento aí de tricolores, talvez seja hoje o maior clássico do Nordeste, talvez seja, né? Rogério Senna está doido. Está doido dizer que o clássico do Nordeste, Bahia e Fortaleza, não. Tem Fortaleza e Ceará, Santa Cruz Esporte. Qual é o maior clássico do Nordeste? Para mim o maior clássico do Nordeste é Santa Cruz Esporte. É um clássico que... E o Náutico? Não. Não o quê? Primeiro tu pergunta... Não, não o quê? Eu estou perguntando e o Náutico. O Náutico, quando for um clássico, aí faz outro clássico. Mas para mim o maior clássico do Nordeste... Espera aí, eu não entendo. Tu me faz uma pergunta. Qual é o maior clássico do Nordeste? Eu respondo, Santa Cruz Esporte, nem o Náutico. Vai jogar três times, de uma mesma coisa. São três times grandes. E por que tirasse o Náutico? É tri clássico, aí. É tri clássico. Mas por que tirasse o Náutico? O clássico para mim é esporte Santa. Aí esporte e Náutico não é classe, não. Não, esporte e Náutico, você quer... Porque quer falar assim, os maiores clássicos do Nordeste. Santa Cruz e Náutico, o Náutico Esporte, são uma classe da emoção. São totalmente diferentes. Agora, quando vai jogar Santa Cruz Esporte, Santa Cruz... Não, Santa Cruz Esporte é clássico, esporte e Náutico. Santa Cruz. Esporte e Náutico. Esporte e Náutico, que é clássico. Não, está... Clássico das multidões, é esporte Santa. Então, já tem tudo. Clássico das emoções, é... Porque é Micinai. É, isso aí eu não posso me ensinar mesmo. É, se você for Micinai, eu boto aqui... Não, 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 não. Vem aqui. Vai, bora. Então, o maior clássico do Náutico é esporte Santa. Pode ser Bahia e Vitória. O Bahia... O Vitória, porque... Desceu até na Série C e está subindo agora. Mas pode ser Bahia e Vitória. E agora, outra pergunta. Diego Souza ganhou o título de cidadão pernambucano. Você já deu parabéns a ele? Dois títulos que Diego Souza tem, né? Deu voto olímpico, velho. Poxa, a gente tem que dar voto olímpico. Poxa, não ganhou o título? E dá voto olímpico. O título se comemora quando tem... É, voto olímpico. Então, não era para ele ter ganho o título. Rapaz, você não está perguntando a mim, não. Não, não vai perguntar para a população pernambucana. Eu estou perguntando a você. Eu perguntei para você. Você está com medo de polêmica? Está com medo de Diego Souza? Não, eu estou com medo de ninguém. Tu me faz uma pergunta. Eu estou fazendo a pergunta. Eu perguntei se ele deu voto olímpico. Me responda. Não, deu não. Deu não, então qual o título, então, que ele ganhou? Eu não dei voto. Eu ganhei título de cidadão olímpico, não. Tu ganhou o título de cidadão olímpico? Sim. E eu não dei voto olímpico, não. Título, título é aquele quando se levanta o troféu, como foi da Copa do Brasil, como foi quatro pernambucanos. Você está correndo. Diego Souza era ou não para receber o título de cidadão olímpico? Irmão, quem deu? Você ia perguntar quem deu a ele. Você daria? Eu não dava. Já tem tanto pernambucano aí. E para que botar mais pernambucano? Me diz. Tu quer acabar, não pode crescer mais pernambucano. Já tem gente demais. Pernambucano é demais. Oi. E só... Você me fez uma pergunta. Eu não dava. Eu posso ver a minha opinião? Mas o seu motivo é que já tem muitos pernambucanos. Não, muitos pernambucanos também não aprovariam. Você vê lá os comentários que muitos pernambucanos não aprovariam. Mas eu não sou deputado, não sou político para poder dar o... E garanto que muitos outros também não gostaram. Mas foi aceito. Pois bem, meu querido. Como vocês viram, o Carlinhos Bala, ele meteu o louco mesmo. Falou que o Rogério Senna está doido. O Rogério Senna... O Carlinhos Bala, ele é uma figura, né, velho? Você vê que ele até se embola que o João Vítor Amorim são mau caráter. São sem vergonha, né? O parceiraço da Rádio Jornal. Fica agitando ele, ele fica nervoso, né? E o Carlinhos Bala, ele deu a opinião dele. Para ele, o maior clássico é Sport e Santa Cruz. Então, cara, primeiro, eu não gosto muito... Nos últimos meses, eu venho tentando não opinar qual é o maior para a torcida. Porque, assim, se eu for perguntar para o CRB, ele vai dizer que o maior clube do Nordeste é o CRB. Se eu for perguntar para o cara do 13 da Paraíba, para ele, o 13 da Paraíba é o maior do Nordeste. Então, assim, é muito individual. É muito da pessoa falar qual é o maior clube do Nordeste, o maior clássico. Agora, uma coisa que a gente não pode negar. Nesse momento, o clássico de maior notoriedade é Bahia e Fortaleza. Porque os dois estão na Série A. Então, como os clubes estão na Série A, a gente pode colocar que, nesse momento, é o maior clássico do Nordeste em quesito notoriedade. Se é o maior em torcida, aí a gente pode discutir isso aqui. Agora, o que a gente pode falar é o seguinte, né? Em questão de público, hoje, Bahia e Fortaleza têm os maiores públicos do Nordeste em presença no estádio. Que tem, realmente, que vão para o estádio, que lotam para o estádio. Tem suas arenas, então isso facilita bastante. E o momento dos dois clubes, o Bahia e o Fortaleza estão na Série A. Por mais que o Bahia esteja brigando para não cair, mas o Bahia é Série A. E o Fortaleza está ali na final da Sul-Americana e está brigando por libertadores também na Série A. Então, assim, é realmente o clássico... Eu acho que o Rogério poderia colocar assim, né? O clássico que tem maior notoriedade no Nordeste. Maior! Aí, eu acho que vai muito cada torcida. Eu não posso chegar para o torcedor do Ceará e falar, ó, cara, o maior clássico não é o Fortaleza e Ceará. Eu não posso chegar para o torcedor do esporte e falar, ó, o maior clássico não é Bahia, não é esporte e Santa Cruz. E para o Bahia, enfim, vice-versa. Cada um tem a sua notoriedade. Essa é a minha opinião, mas eu quero ver a opinião de você. Você concorda com o rei de Pernambuco ou você concorda com o Rogério sendo o rei de São Paulo, do São Paulo? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião sobre isso. E, é claro, qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.